Gabigol, atacante do Flamengo, foi sancionado com uma suspensão de dois anos devido a uma tentativa de fraude em um exame antidoping. O veredicto foi emitido após o término do julgamento, que ocorreu nesta segunda-feira. A sessão, conduzida pela Justiça Desportiva Antidopagem, durou aproximadamente duas horas e teve como resultado a decisão de aplicar a pena a partir de 8 de abril de 2023, data da coleta do exame no centro de treinamento do clube. Gabigol ficará impossibilitado de competir até 8 de abril de 2025, com a possibilidade de recorrer da decisão. A votação durante o julgamento foi apertada, com um placar de 5 a 4 a favor da punição ao jogador. Ele foi acusado de violar o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que trata de fraude ou tentativa de fraude em qualquer parte do processo de controle. Consequentemente, enfrenta a suspensão de até quatro anos, conforme previsto no Código. Durante a defesa, o bioquímico LC Cameron testemunhou sobre os métodos de detecção de doping, sendo questionado tanto pela defesa de Gabigol quanto pela Procuradoria do Tribunal e pelos auditores. Cameron afirmou que, especialmente em relação ao resultado da coleta, não houve irregularidades. A acusação foi formalizada em dezembro, com a defesa apresentada dentro do prazo estipulado, em janeiro, contendo evidências, incluindo imagens de câmeras de segurança do centro de treinamento. A primeira parte do julgamento ocorreu em uma sessão online, com depoimentos de testemunhas, incluindo Gabigol. A continuação do julgamento foi realizada nesta segunda-feira, também de forma virtual, com a participação do jogador. O caso remonta à recusa de Gabigol em cooperar com os procedimentos de coleta de urina durante uma visita surpresa da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem ao centro de treinamento em abril de 2023. O jogador foi acusado de desrespeitar as instruções, agindo de forma inadequada durante o processo de coleta, o que resultou na denúncia de tentativa de fraude. A defesa do jogador foi conduzida pela equipe jurídica do advogado Bichara Neto, com o apoio do vice-presidente-geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunchey. O caso provocou polêmica e envolveu uma série de etapas legais desde a notificação inicial até a conclusão do julgamento. Não deixem de comentar sobre o ocorrido e ativem o sininho para mais notícias.